Olá rapaziada, tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e é isso aí galerinha, hoje aqui trazendo mais uma pérola lá do Playstation 2 Voltando com aquela série de games nostálgicos maravilhosos do Play 2 que eu parei de trazer meio que de repente no canal, beleza? Mas é o seguinte, e na tela, Naruto Ultimate Ninja 3, ok? Esse aqui que provavelmente foi o game de Naruto do Play 2 que mais pessoas jogaram Ou que mais marcou a infância de muita gente por aí, beleza? Inclusive esse aqui foi um dos primeiros que eu joguei no Play 2, ok? Em relação aos jogos de Naruto, esse aqui foi um dos primeiros e hoje eu vou fazer aqui aquela maravilhosa replay de dubbica com cortes Vocês já estão ligados, né? Olha o corte aí. Beleza, então é isso aí, eu vou ver se eu faço algumas batalhas nostálgicas aqui Aquelas batalhas épicas que vocês já estão ligados como é E se pau, joga um pouco aí no modo história pra bater mais ainda aquela nostalgia, ok? E esse aqui é um jogo que não tem tanto personagem, se for comparado com Ultimate Ninja 4 ou 5, né? Não tem tanto personagem, mas só essa terminha aqui de seleção já bate aquela nostalgia que eu tô ligado, né? Então deixa o teu like lá no começo do vídeo, cara, deixa o teu like aí, metralha esse botãozinho do gostei Se você apoia Naruto aqui no canal, deixa muito like aí E quem sabe não traga os outros jogos da Praia também, beleza? E é claro, né? Se inscreva aí no Kenel, vamos bater 350k até o final do ano, eu tenho certeza, beleza? Então chega de enrolação, vou pegar aqui o Naruto, eu quero fazer aqui algumas batalhas bem épicas, cara Fazer aquelas batalhas nostálgicas que a gente viu lá no clássico, né? Vamos lá, contra o Neji, velho, uma das melhores batalhas de todas Que a gente tava esperando desde a segunda temporada depois que o Neji desceu o pau na Hinata, né? Cadê, cadê o cenário? O cenário deve ser um desses aqui de baixo, não tô enganado O cenário, o cenário, onde é que eles lutam mesmo aqui? Ah, tá aqui, a prova churinha, vamos lá E esse aqui é, sem dúvida, um dos melhores games do Naruto clássico, velho, de todos Tem a técnica do Shikamaru aqui, tem o Rasengan Eu acho que no Ultimate Ninja 2, no Pra Baixo e o Baixo Bola Ele faz uma shuriken, né? Ele não fazia o Rasengan ainda, olha só, tem a coisa do Shikamaru voando aqui, ó Detalhes no cenário, né, cara? Detalhes no cenário Vou ver agora aqui o Simão, sim, a bolinha, porque eu tô muito bem lembrado o que ele faz aqui Beleza, ele faz o justiça, ele faz aquele marotinho que ele faz nos outros jogos também, muito bom Agora, eu quero ver aqui o especial, ah, tô sem chakra, peraí, deixa eu carregar aqui o chakra Já faz agora? Tá, velho, que não faz Eu tô achando que o especial que eu ia fazer aqui é o especial supremo Ele já vai transformar aqui o Ubi, eu acho que é isso, né? Ele vai ficar na fase 2 Aê, finalmente, cara, depois de vários anos Depois de vários dias e tudo mais aí, mano Eu adoro, velho, eu amo esse especial Olha só, imagina se o Naruto tivesse usado, mano Imagina se o Naruto já soubesse o Rasengan na batalha contra o Neji Meio que ia ser um pouco perigoso Imagina só se ele usa o Rasengan e ele usa a rotação Aí o Naruto recebe o Rasengan de volta Seria perigoso, velho Ele já vai morrer, então eu vou fazer aquela apelaçãozinha aqui, ó, padrão E morreu, né? E morreu Não tenho o que falar Beleza, vamos ver aqui outra batalha que seria muito épica Deixa eu ver Com certeza, cara, a batalha entre o Lee e o Kimaru foi uma das mais legais Apesar de uma das mais curtas também do clássico, né? Então só vem Agora, o lugar onde eles lutaram Se eu não me engano, foi num... Foi numa floresta só que um pouco mais aberta Nessa floresta aqui, só que ela é mais aberta Ela é mais plana Só que eu acho que não tem aqui nesse jogo, velho Tem no Ultimate Ninja 5, mas nesse aqui eu acho que não tem Bom, vou colocar aqui porque esse aqui é um dos lugares mais parecidos E também é um dos mais chatos também, né? Eu odeio esse mapa Só vem então o Kimaru porque você tá ligado que o Lee manja aqui dos Paranauê, né? Você tá ligado nisso? E ali tem a caixinha, né? Tem a caixa onde o Sasuke tá lá Tá lá marotado, né? O Sasuke tá aqui dentro marotado Você bate e dropa uns itenzinhos, ó Que legal Cadê? Cadê? Mano, tem que dropar item pra não bater Pô, é o Kimaru não tá dando nem um chá, mano Que que é isso, Kimaru? Deixa eu ver aqui, velho Era pra dropar um hito quando a gente batesse Aí, eu dropou Dropou o Shuriken, né? Não faz sentido, mas tá valendo Velho Nossa, velho Leveu especial, mano Não vale, não vale Ah, velho Mas não dá Não consegui Não consegui bloquear Meu Deus, vai se transformar E quase dois A máquina é maldição Aí, meu chapa Aí o negócio foi tenso, mano Boa, agora é minha vez, cara Agora é minha vez Aí, vai ficar aqui um pouco bebaço de balalaia, né? Aí, mano Esse ataque é muito, é muito engraçado, velho É, eu tô rindo por dentro Acreditem Eu estou rindo por dentro E é considerado uma transformação, né? Vai entender Já que você tá com tanta vontade de morrer, meu amigo Eu vou ter que me matar agora, né? Meu, meu amigo Vou morrer pro cara que já tá morto Nem a pau Nem a pau Já é, eu vi Já os gameplay Beleza, então Voltando aqui Até a linha de seleção de personagens Vamos fazer aquela batalha épica Entre gordo e gordo, né? Por que não, velho? Eu também devia estar nessa batalha, né, cara? Vou fazer um cosplay de Choji, galera Vocês vão ver Bom, tanto a batalha do Choji Do Ki Do Shikamaru E também do Neji, né? Que eu quase comprei aqui os nomes Ocorreram aqui Nessa parte Da floresta, né? E mais uma vez Eu esqueci de elevar a dificuldade E o outro gordo ali Tá só defensivo E aí, começou a se mexer, velho Começou a se mexer e ficou putado Mano, por que ninguém deixa eu acertar A porcaria do especial, velho? Eu queria entender isso, mano O que é que esses caras Têm tanto quanto no especial? Não faz sentido Boa E deixa eu ver Não, não, não Esse aqui não É porque esse jogo aqui Ele tem aquele especial Que tu fica gigante Fica batendo lá no carinha No chão Mano, esse especial é um dos melhores E é muito divertido Fazer aquilo ali, velho Você fica gigante Batendo no carinha lá embaixo Se não me engano É o Choji A Sakura E o Kiba Que tem esses especiais, né? E eu levei meu próprio papel bomba Cara, eu sou muito burro, mano Mas agora Eu sou uma linda borboleta Que irá voar pelos ares E tudo mais Mas o gordo vai morrer O gordo vai morrer agora Ih, o gordo morreu Beleza, próxima luta The next barrel Vamos lá É... Shikamaru versus Tayuya Vamos fazer as melhores batalhas, cara Só as batalhas mais épicas Ok, só vem Vamos lá, Tayuya Vocês podem ver que Eles não tem muita Criatividade pra criar nomes de personagens, né? Temos Tayuya Temos Kaguya, né? Cadê a criatividade, velho? Carrego HP Que é o chakra E uso especial Mano, eu odeio essa mina, velho Porque ela ataca a longa distância Joga aqui essa bomba aí nela Segura essa HE Espera aí Uh, que especial, cara Acertei Velho, é porque o meu especial Ali do lado Não aparece Os botões Eu não consigo acertar E mais uma vez Eu esqueci também De colocar o jogo No hard, né? O último jogo é muito fácil Que cara fraco, velho Cara fraco Uau, é apanhando Jogando normal, né? Muito bom, Marlon Mas morreu Mas morreu Já é hora Já é o gameplay Eu sinceramente acho Que essas batalhas Estão muito fáceis, cara Deixa eu ver Onde é que muda a dificuldade? Primeiro, acho que tem O que é que é na próxima batalha Vamos lá É... Vamos lá É... Cadê o Kiba? Kiba versus Sakon, né? Vamos lá Kiba versus Sakon E acho que a dificuldade É que a gente coloca Acho que é no triângulo, velho Eu não sei onde é, mano Vamos ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui, Battle Settings Aqui está Ótimo, encontrei É a dificuldade normal Hard, insano Ótimo, insano É... Vamos colocar Para aparecer mais Mais itens, né? Eu tinha que deixar normalzinho Porque tinha que infinita Vocês estão ligados Geral me xingam nos comentários Só vamos E vocês estão vindo aí, né, cara? Que legal Fazendo aqui as batalhas Na ordem certinha, né, velho? Tô manjando muito As batalhas Nas ordens certas Uma coisa que eu acho chato, cara De jogar na dificuldade insana É que os caras Substituem toda hora, velho Não dá para você acertar Um especialzinho sequer Muito chato Mano, já tiraram meu HP Quase que todo, velho Meu Deus, vou perder Sério isso? Ah, velho Substituiu Pega ele, pega ele Ah, velho Que difícil de acertar especial aqui, mano Vai lá Precisa acertar especial Para tirar uma baita HP Ah, mas não acerta É muito longe Pega o veneninho aí E o veneno também, velho Vou perder Por quê? Porque agora está no insano Não está mais no normal E... Eu super estimei meu adversário Um erro que eu não irei mais cometer Nas próximas partidas Beleza, né? Depois de uma triste derrota Eu vou ter que ir com meu personagemzinho Apelão contra o carinha das aranhas, né? É... E é isso aí Só vamos Eu vou garantir que a dificuldade Vai permanecer aqui no hard Beleza? Isso, miga Aqui tem uma fase das aranhas Aqui, a fase das aranhas Vamos colocar aqui Continua no insano Então só vai Pô, velho Estou fazendo um maior papelão aqui agora, mano Ih, eu odeio essa fase, velho Beleza? Usar aqui a rotação Para eu poder obter a voltagem, né? O negócio é você apelar com rotação Caetem nele Tá com o caetem nele aí Vamos combar um pouquinho também, né? Para não ficar muito apelão Nossa, velho Que cara chato Recebe meus ataques aí, por favor Isso, vai Apela Apela no bolinho, mano Eu adoro o Neji por causa disso aqui, velho O Neji é muito bruto O Neji tá com os dedinhos mesmo Nossa, velho O Neji é muito bom, velho Eu te amo, Neji Você é um dos melhores para se jogar, Neji Tu sabe quando o cara é roubado? Quando o cara substitui até de shuriken, velho Aí o cara é roubado mesmo Aí o cara é roubado mesmo Ah, não dá Não dá pra brincar com ele, velho Não dá pra ser especial É chato demais Eita Nossa, velho Ele invocou a aranha dele aí, ó Invocou a tia dele aí, ó Ah, vamos terminar esse lugar aqui com a rotação que eu faço mais Aproxime-se, aproxime-se Opa, papel-bomba Mas esse aqui Esse aqui eu sei escapar Ih, olha só, velho Finalizei dando uma rodada no ar, velho Eu jogo muito Bom, então é claro que eu não poderia encerrar esse vídeo aqui Sem antes fazer umas batalhas mais épicas e emocionantes e legais Do Naruto clássico Naruto vs Sasuke Que seria uma batalha bem mais curta Se não tivesse aquela porcaria de fighter Que passa É... Dez vezes a cada dez episódios, né? Vocês estão ligados? Aquele fighter lá do Sasuke com o Itachi Vocês estão ligados? Só vem, hein? Só vem, hein? Porque essa aqui é a batalha final Uma das melhores batalhas do Naruto clássico É uma batalha que faz eu querer rever o clássico umas cinquenta vezes seguidas E eu já quero me transformar, Sasuke Se a mitreira vai ter que desculpar aí Mas ir frente do anime essa aqui eu vou vencer, hein? Ô, velho O cara é chato, mano E Shidori não Ah, velho Shidori não, mano Na moralzinha Na moralzinha, velho É, cara Parece que eu só venço com o Neji mesmo Olha só isso, velho Meu... Mano, olha só o combo dele Tirei o meu HP inteiro, velho Não dá, não dá Eu sou muito noob Olha aí, velho Até do Rasengan se substitui, mano O cara roubado Nossa, morri Faleci 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 bonito aqui agora Ah, mas não dá pra jogar assim, velho Aí quem pega o HP é ele Ele ganha enchendo o HP Mas o baú exige uma revanche Agora eu vou ganhar Na verdade, ele acha que tem vantagem Só porque o Shidori É mais rapidamente executável Do que o próprio Rasengan, né? Mas tá valendo Olha aí, ó Você sabe que o cara é roubado Quando o cara quer Substituir até de Shuriken, velho Mas também se substitui muito bem, rapaz Me respeite Boa, Narutinho Vamos apelar agora Olha aí, velho Não acerta nem o Rasengan, mano É muito chato É muito difícil, velho É muito difícil Ah, velho Com o Naruto é muito difícil Porque ele é muito lento Desespecial muito lento Vai, vem, vem, vem Aí, agora acertei o Rasengan, velho Finalmente, né? Eita, preula Ela não vai vacilar não, velho Nós estamos na vontade Não vacila Não vacila Não vacila Fica longe Tô sem chakra, velho Tô sem chakra, velho Olha isso, mano Não substitui Vídeo da mãe Vou achar um X1 Ah, ele sabe que eu ia ganhar no X1, né? Ele sabe que eu tenho os dedos rápidos, velho Só vem Boa, cara Eu sabia que eu ia vencer Não é possível Mas o cara transporta tanto O cara substitui tanto Que não dá pra você acertar um especial sequer Mas é isso, rapaziada Esse aqui foi o nosso vídeo De Naruto Ultimate Ninja 3 Eu espero, é claro Que vocês tenham gostado Deixa aquele like delicioso aqui E aproveita para se inscrever no canal Clica nesse botãozinho vermelho maravilhoso Fica aqui abaixo Do vídeo, ok? Comenta o que você achou Desse aqui Deixa sua sua atenção Para o próximo vídeo Deixa muito like aí Que quem sabe Vai ser uma parte 2 Beleza? E é isso aí Valeu E tchau